Olá, hoje vou fazer uma comparação entre os prés da Behringer S32 e da Midas DL251. Ambas estão conectadas à X32 RAC e como a X32 só opera com um sample rate máximo de 48 kHz, tem o sistema todo sincronizado a 48 kHz. A mesa recebe sinal áudio do computador via USB nos canais 7 e 8. Pelos outputs físicos, vai enviar dois canais para a Behringer S32 e dois canais para a Midas DL251. Esses canais vão entrar na mesa, no canal 1, 2, 3 e 4. Os níveis de entrada são exatamente iguais. E via USB, a mesa envia os direct outputs desses quatro canais, sem processamento, para o computador. Esta configuração requer algumas conversões analógico-digital e digital-analógico, mas os sinais que chegam às stages são exatamente os mesmos. Para os testes, irei utilizar gravações multipista e faixas de CDs de estilos variados.